Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Patrícia do blog da Patrícia Ramiro e hoje eu vim trazer para vocês a Glambox de junho de 2014. Essa aqui em parceria com a Garotas Estúpidas e Scarf Me e foi inspirada no Brasil e vamos abrir ela. Veio o encartezinho e os produtos. Vamos lá. Primeiro produto aqui é essa amostra do shampoo e condicionador da NICVIC, raízes e pontas equilibradas. Uma amostrinha grátis, maiores detalhes vão estar no post do blog. Veio também amostras do hidratante facial diário cetafil com FPS 15. Veio três amostrinhas. No mês passado veio para corpo e esse mês veio para o rosto. Também amostrinha. Essa daqui é uma pomada antifreeze modeladora Endfix da CQS. Não sei se é assim que se fala. Ela serve para tirar os arrepiados e modelar o cabelo. Não sei, não conheço. Nunca utilizei esse tipo de produto, mas vou testar. É uma embalagem de 20ml. Acho que dá para usar mais de uma vez. Também uma outra amostra. Eu vi que para algumas meninas veio um mini shampoo a seco da Batiste, que eu achei muito legal, mas para mim não veio essa opção. Veio essa amostrinha aqui, ó. São três amostrinhas, tá? Da Roger e Galê. Pelo que eu vi aqui, é uma amostrinha do perfume, uma amostrinha de hidratante e eu acho que esse daqui é tipo para usar no banho, não sei, tá? E é de flor de figueira. Então, não sei. Vou testar, depois eu falo para vocês. Aqui no encarte eu vi mostrando as embalagens, ó. Perfume, o... Acho que o de banho e o hidratante. Também de amostrinha veio do... Um perfume masculino. E o Issei Miyake. E esse daqui é... Leal de Sey Por Home. Por Home. O nome. Desculpa, não sei se estou falando certo. Então, esse vai ir para o meu esposo. E ele que vai testar. Acho que por ter sido, né, no mês dos namorados. Então, veio uma amostrinha do perfume masculino. E uma amostrinha também do Issei Miyake, de um perfume feminino. Esse aqui é... Leal de Sey Florale. Que aí esse seria o feminino. Aí é o que eu vou testar. Depois eu falo para vocês. Como um produto extra, veio um desodorante íntimo dessa marca aqui, ó. Vagesil. Eu nunca usei. Vou ver depois como é que utiliza. Vou testar e depois... Talvez eu dê minha opinião para vocês. E na minha caixinha de full size, veio apenas dois itens. Um que é um Bepontol Derma Protetor Labial, né. Eu tenho um Bepontol Derma... O líquido. E também tenho uma pomada que eu passo nos lábios. Mas esse daqui, ele é... Tem um biquinho próprio, tá vendo? Para aplicar nos lábios. Essa embalagem de 7ml e meio. Acredito que... Aqui tá falando que é full size, né. Eu não sei se existe um tamanho maior. E veio um delineador líquido da Vult na cor verde. Por causa da copa, né. A minha caixinha chegou dia 20, só que ela chega na casa da minha mãe. E eu tô gravando hoje para vocês no fim da terça-feira, dia 24. Então, ontem foi o jogo. Se eu já tivesse com a caixinha, eu iria usar, mas... Então, é um delineador líquido verde. Não tem cheiro forte, não. Tá? E na minha caixinha foi isso. Eu, é... Provavelmente não vou continuar a minha assinatura da Glambox por um tempo. E eu pedi... Troquei os meus pontos, Glam Ponds, por produtos e eu achei que iria vir junto com a minha caixinha e não veio. Então, eu vou entrar em contato com a Glambox e ver quando que os meus itens que eu solicitei a troca dos pontos vão chegar. Bom, veio também um... Um folhetinho aqui. De desconto, hidratação, pra quem é Glam Girl. Veio 50% de desconto numa loja... Uma nova loja de acessórios feitos à mão. Também um código de desconto pra uma loja Meu Espelho. Não conheço, mas é uma loja que vende produtos de beleza. Você tá falando sobre a pomada que veio à mostra, né? Então, tem um folhetinho aqui explicativo sobre a pomada. Um folhetinho explicativo sobre a questão dos pontos que eu comentei com vocês, né? E um voucher de 20% de desconto na Cantão de São Paulo. Gente, então foi esse que veio na minha Glambox. De todas que eu recebi, eu achei essa mais fraquinha, eu vou dizer a verdade. Porque só dois produtos considerados full size. Muita amostra, né? Tudo bem, tem perfumes aqui pra testar. Mas, né? Vamos ver. Então, é isso, pessoal. Depois eu deixo aí pra vocês um comentário. O que eles falaram dos produtos que eu troquei. Como que vai chegar. Quando chegar, eu gravo pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um joinha pra mim. Se você ainda não é inscrito no canal, aqui embaixo tem um botãozinho escrito em inscrever-se. Se você se inscrever, quando eu postar algo novo, você vai ser avisado. Então, é isso, pessoal. Beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!